E foi assim, né? Ela, acho que foi num culto de quinta-feira, a primeira vez que a gente se viu. Eu já tava indo, mas ele tava de cirurgia, ele não tava indo na igreja. É, e foi algo assim, bem especial. Quando eu vi ela, pra quem é de Toledo e sabe, né? A gente, a Thay tá ali, Thaynada. A Thay tá ali. Oi, Thay. Então, quando a gente ia na igreja, quem conhece a gente de Toledo sabe que a igreja Batista Calvário, na Vila Pioneira, é uma região mais pobre. E na região da Pioneira, a gente não via loira, né? Como a minha esposa. E quando ela veio pro culto, tipo, destacou, porque tudo pessoal assim, mais classe pobre, meio... Mais moreno, queimando o sol. Meio encardido, um pouco meio sujo. Quando ela veio, eu pensei, essa daí é da zona mais nobre da cidade, né? Eu era de lá, né? Eu era da zona mais nobre da cidade. Mas ela era um pouquinho mais pra baixo, ali na Vila Paulista, né? É. Olha só, a pergunta...